Amigos, hoje nós vamos estudar Romano 5 e 4, mas eu tenho que falar do 3 e do 5 também para você entender. No 3 está escrito, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Está atribulado? Lembra que ela está produzindo a paciência e não deixa a paciência escapar, não. Aí vem o 4, e a paciência é a experiência, então com a paciência você vai ficar experimentado. E a experiência é a esperança, aí vai surgir uma esperança para você. E ele termina dizendo que a esperança não traz confusão. Então ficando aqui agora no 4, a paciência produz experiência. Então seja paciente na tribulação, segure firme, você vai vencer e vai ficar perito nesse assunto. E a esperança vai nascer em você uma esperança gloriosa, porque Deus há de lhe ajudar em todo sentido e de lhe recompensar. Veja essa pessoa abençoada, eu já volto. Eu cheguei o pé, aí eu virei o pé e não está nem aguentando na igreja, porque eu falei assim, eu vou, dia 18 eu vou lá na igreja. Como é que você veio andando? Andando assim, ó. Agora está normal? Agora está normal, eu ando assim. Anda normal então? Vamos orar agora, pai, eu oro por essa pessoa que precisa da tua ajuda, que suplica pelo teu poder. Eu repreendo todo o mal da vida dela e mando que saia. Em nome de Jesus Cristo, você levanta as mãos e diga, obrigado pai e amém. Que Deus abençoe você e dê um bom dia para a glória do Senhor. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o Youtube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho.